Tarefa facilitada para o poderoso Real Madrid, que foi a Sevilha. O zagueiro Ivan Elgueira abriu o placar para o time da capital, 1 a 0. Francisco Gadiardo empatou para os donos da casa, 1 a 1. Na segunda etapa, o francês Zinedine Zidane dominou com categoria e recolocou o Real na frente, 2 a 1. No final, Fernando Morientes definiu o placar, Sevilha 1, Real Madrid 3. Sevilha 1, Real Madrid 3.